2 Gladstone, na baliza 3 tem latino, na baliza 4 imbatível Momento da largada, em movimento a todo risco, começou os trabalhos Já entrando em rutura, animal imbatível é o primeiro colocado pela raia de fora Já buscamos da sua ultrapassagem um momento de muita expectativa senhoras e senhores Vamos conduzindo o animal, o animal de número 2 O Gladstone entrou em rutura, o David já reposicionou ele, repostou e está de novo na pista Vamos então agora, o pelotão formado na primeira parte da reta oposta Os olhares atentos e voltados, com o jockey do fenômeno Segundo imbatível, com o jockey Tiago Martins E terceiro Brony Com o Henrique E o David é o quarto colocado, entrou em rutura novamente Ele está pronto e conduzindo, vem levando as fortes emoções para os 1660 metros São quatro curvas de muita velocidade Os olhares atentos e voltados, o primeiro pilotão já vem formado E nós já temos na primeira posição pela raia de fora, nós vemos com um imbatível Animal Latino é o segundo colocado pela raia de dentro E Animal Brunei é o terceiro colocado Eles vêm numa atuada legal, Guilherme Lopes, porque a partir de agora Nessa curva, eles estampou para andar Eu cantei a bola Animal imbatível já abre um suco de vantagem Dois sucos de vantagem para o segundo colocado, Animal Latino Animal Brunei é o terceiro colocado Esse é o momento, que é a última volta Onde eles põem para andar, né Guilherme? Exatamente, Marcão, vou falar no seu microfone aqui que o meu acabou a pilha É isso aí, a gente via que eles estavam se resguardando ali, né? O Animal Brunei estava bem guardado, mas o imbatível estava com uma sobra e com uma vontade Hoje o Tiago saiu de casa e falou Hoje ninguém vai me bater, eu sou imbatível E a briga é boa, com uma boa vantagem para o segundo colocado Animal Brunei é o segundo colocado nesse momento Imbatível vem de ponta a ponta, conduzindo para ser o grande campeão Categoria quarta de marchadores é o sexto para do nosso programa Vem conduzindo, senhoras e senhores, ele não perde Não perde mais Imbatível Brunei na segunda posição Latino na terceira Se você quer velocidade, então toma Boa Boa